Agora, é claro, vamos abrir esse espaço maravilhoso para receber essa divina dama. Vamos receber com muita alegria e aplausos, Rosi Maranhão! Rosi! Bem-vinda, maravilhosa! Rosi é algo mais! Você pensa que é chique, mas é um baita brega A sua roupa é brega, o seu sapato é brega, o seu zeitão é brega Pois seus amigos são bregas, porque ser brega é bom É não ter etiquetas, é viver a vida sem sair do tom Quem nasce brega sempre morre brega Nunca vai ser diferente Portanto, assuma logo, não seja um falso Que é chique, viva brega, mentir Você pensa que é chique, mas é um baita brega A sua roupa é brega A sua roupa é brega, o seu sapato é brega, o seu zeitão é brega Os seus amigos são brega Os seus amigos são bregas, porque ser brega é bom É não ter etiquetas, é viver a vida sem sair do tom Quem nasce brega sempre morre brega Quem nasce brega sempre morre brega Nunca vai ser diferente Portanto, assuma logo, não seja um falso Que é chique, viva brega, mentir Eu brego, tu bregas, que ele brega Nós bregamos, vós bregais, eles bregam Eu brego, tu bregas, que ela brega Nós bregamos, vós bregais, elas bregam Breguei, brego e bregarei Viver sem brega, confesso, não sei Breguei, brego e bregarei Viver sem brega, confesso, não sei Ela nasceu pra brilhar E tem um brilho maravilhoso Senta aqui, meu amor Querida, prazer Prazer, tá contigo Nasceu pra brilhar Eu adoro o seu estilo, Rose Obrigada Eu gosto muito do seu Chibé Traz aquela água chiquérrima pra Rose Porque eu quero conversar com essa mulher magnífica Rose, me fala Você começou em 1976 E assim, a sua estrada, a sua história É muito bonita Você foi a segunda mulher Somente você e Elza Soares Cantaram um samba em redo na avenida Com essa voz poderosa E assim, você tem uma história, uma estrada muito de brilho, né? Você gosta do brilho, né? Pode pôr aí, meu amor Pode ficar à vontade porque você tá em casa Ah, com certeza Conte, como é que é pra você isso? É viver o brilho, o seu brilho Eu tô eufórica Pra mim Boa tarde, minha querida Obrigada pelo teu convite Que coisa linda Você gostou? Olha aqui, você viu essa linda aqui, maravilhosa Ó Em homenagem a ela Tudo isso aqui Exatamente Porque eu fiquei pensando assim, gente Quando eu falei assim, gente Ok Né? Uma apresentadora tem que chegar uma hora Que a gente tem que dizer Tá bom Eu topo fazer algo sentado Mas, né? Tranquila Do que tá no palco Andando pra lá e pra cá E assim, só veio na minha mente Ébica Margo E aquele sofá E isso que a gente tá vivendo aqui É muito gostoso E o telespectador curte, não é, gente? É bom porque a gente tem tempo de conversar Toda vez que eu recebi alguém ali Era sempre a pressão Era correndo Vai e tal E agora não Agora a gente relaxa Toma uma aguinha É, exatamente Gostoso, querida A nossa inesquecível diva É verdade Então, me fala do seu brilho Você sempre, desde criança Você, Rosa, me conta, assim, um pouco Como que você começou, assim, a entender o seu brilho E a fazer uso desse brilho Por incrível que pareça, meu amor Aqui, quando eu comecei a cantar em programa de televisão Foi o primeiro palco aqui No Canal 4, antigamente Olha aí, aplauso, gente A TV Difusora Não me perguntem minha idade Que eu não vou revelar Aí, toca aqui Esse negócio de idade Ai, que que é isso, gente Nós somos Nada a ver Maravilhosas Nós somos inoxidáveis Não tem esse negócio de idade pra gente Pois é, eu comecei aqui Isso, eu tinha a idade de 15, 16 anos Maravilhosa Bom, daí você já sentiu o seu brilho E aí você foi pro samba, né? Aí, eu estava Porque eu gostava muito de Angela Maria Gostava não, eu gosto Ai, maravilhosa Adoro Nossa Ai, o rapaz passando na rua lá de casa Que era um dos diretores da flor do samba Ai, ele passando, passando Eu vi aquele rapaz passando Ai, depois eu vou te levar pra uma escola de samba E eu pensava de ser uma daquelas Linda, maravilhosa Passista Ai, exatamente Rainha da Ana Rainha da Ana Quando acaba, me jogaram lá Tu vai cantar um samba Meu Deus, eu nunca cansei Meu Deus, que maravilhoso E naquele tempo A gente não tinha esse Que a gente tem hoje É numa cabine Sabe como é que eu cantava? Me conta, quero saber Na carroceria de um caminhão Ali na Deodoro Era um alto-falante do lado do outro E o pessoal empurrando Eu digo Deixa a negra cair, rapaz Você lembra como é que era o samba e rio? Só um pedacinho pra gente Só um pedacinho desse Que você fez Esse primeiro Um dos primeiros Era o circo O circo chegou Fazendo animação Olha como é lindo Aí E por aí vai Sim Era o circo Era o circo E tinha outros Outros Agora o que me Botou mesmo pra cantar samba na avenida Foi o Aja Deus Ah Aí eu cantei ali Naquele viaduto do Monte Castelo, né? Sucesso, hein? Era magrinha Mas ainda tô gostosa Você tá gata demais, né, minha gente? Linda, maravilhosa Aplaude quem gosta aqui Desse estilo da Rosa Mulher chique, maravilhosa Agora, gente Você também Você continua cantando Fazendo repertórios incríveis Que as pessoas me dizem Paulinha É o repertório dela É maravilhoso Exatamente E eu fico muito feliz Em te receber hoje, tá, querida? Meu amor Eu quero fazer um convite pra você Que esse mês Começou ontem Sim, graças a Deus É o mês da primavera Meu aniversário Adoro setembro Qual o seu dia? Dia 22 Mas estão Gente, ela é virginiana Estão planejando uma surpresa aí Que lindo Você é minha convidada Pois eu estarei lá com você Posso levar seu chibé comigo? Pode Vamos lá, Chivas? Com certeza Prestigiar a nossa querida Rose Pois me aguarde Estarei lá prestigiando você E todo Maranhão Assim, presta sua homenagem pra você também, tá? Obrigada, meu amor Beijo no seu coração Infinitas bênçãos, tá? Amém Próxima vez que você vier Se Deus quiser a gente vai se abraçar Tá ok Beijo, Rose Maranhão Obrigada, querida Tchau 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 Tchau